Vivo pela vista não, eu vivo pela fé então Deus troverá, Deus troverá Olho para o alto então, venho socorro sim Deus troverá, Deus troverá Não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então Deus troverá, Deus troverá Olho para o alto então, venho socorro sim Deus troverá, Deus troverá Deus troverá, Ele troverá Deus troverá, quando azeite a faria faltar Quando a minha força se esgotar Deus troverá, Deus troverá Mesmo cego me faz enxergar E mesmo falho me faz andar Sobre as águas